Hoje eu acordei igual boleto, pronta pra vencer. Fui pra minha caminhada e olha quem já tava na rua desde as seis da matina. Torzinho Vida Louca fala seu malandrinho, acordou antes dos galos hoje. Folquinha agora eu acordo às cinco, faço um exercício, tomo um café saudável no meu copo da Stanley, leio um livro, coloco minha polo branca da Calvin Klein e vou pro beat tênis no meu Renegade. Aí como tá faria lá em Merz esse rapaz? Que autorzinho eu vou caminhar. Sente cheiro de penosas no ar, falei humano, tem penosas aqui. Meu sexto sentido não falha, olha as malandrinhas aí, humano me segura, se não vou fazer pena voar. Já que as Olimpíadas tá chegando, preciso treinar, bora humano dar a volta no aeroclube hoje. Vamos logo rapaz, desativa o rinoceronte que habita em você e vamos. Avistei esse parquinho, falei humano, deixa eu ir lá, sou criança grande e posso brincar. Oi moço, bom dia, tudo bem com você? Nossa que mal educado nem responder. E vocês não vão acreditar, resgatei essa bola furada chamada Sueli Maria, uma bola de meia-idade, que foi arremessada de algum condomínio e eu óbvio resgatei. Que sorte a da Sueli Maria viu pessoal, não sei o que seria dela se eu não tivesse chegado.